Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como fazer a formatação do Samsung J5, tá? Primeiramente você vai pressionar o botão volume mais, a tecla power e o botão home, tá? Você vai pressionar os três juntos. Assim que aparecer o logo da Samsung, você vai soltar apenas o botão power, tá? E ficar pressionando o botão de volume mais e a tecla home. Então vamos lá, ó. Pressiona os três juntos. Apareceu? Solta o botão power. Beleza? Já pode soltar os botões. Aguarda ele inicializar aí. Vai aparecer essa tela aí, nenhum comando. Então, só resumindo aí, galera, ó. Pra fazer a formatação, pressiona o botão volume mais, a tecla power e o botão home, os três juntos, tá? Assim que aparecer o símbolo, o logo da Samsung ali, você solta apenas o botão power. Fica pressionando o botão volume mais e a tecla home, ó. Entrou aqui no menu, você vai descer até o wipe data factor reset. Desce até aqui, aperta o botão power. Seleciona a opção yes. Ele vai fazer o reset aí, a formatação. Beleza? Já formatou. E nessa mesma linha aqui, reboot system now, você aperta o botão power. Que ele vai reiniciar o telefone. É isso aí, pessoal. Processo de formatação do Samsung Galaxy J5. Até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo.